Não estejam orgulhosos da gente. Oito anos nós ficamos sem fazer absolutamente nada. Nós não chegávamos em nada. Ao contrário, amargamos uma das piores páginas da história do mundo. Em quatro meses, vocês alcançaram dois objetivos que eu tracei com vocês. Quais eram? Primeiro, qual era? Copa do Brasil de 25. Segundo, que eu disse lá, nós somos time para chegar aonde? Final do campeonato. Estamos aqui. Tantos queriam estar aqui. E nós estamos aqui. Quando eu assumi, em 2001, quatro meses, nós fomos vice-campeão. Perdi para o São Paulo no mundo. A história, o filme está quase traçado. Qual é o terceiro objetivo do nosso plano? Qual é? O processo. Qual é o próximo objetivo que eu me comprometi com vocês? Em contrato, em 25. Qual é? Já disputar a elite do futebol brasileiro. Esse é um degrau que nós temos que comemorar. Mas comemorar pra caralho, porra! Não é brincadeira. Você esbancar São Paulo, Corinthians, Bragantino e outros grandes que estavam e estão à frente do nosso trabalho. E nós estamos aqui, enfrentando eles de gol para igual. Como afinal, é detalhe. Perdemos no detalhe. Mas nós deixamos de ganhar o ouro. Mas nós temos que comemorar esse prato. Essa prata, pra nós, é exatamente o degrau que nós esperávamos. É o degrau que não tem que ter nenhum abatimento. Nós temos que sair daqui com a cabeça erguida. Nós vamos sair daqui com o Baleia, a Santos, e nós vamos juntos, reunidos, não comemorar o título. Nós vamos comemorar a fase de reconstrução do Santos Futebol Clube. Nós não vamos pra casa. Vocês vão juntos comigo, como eu fiz em 2000. Com aquele elenco. Nós fomos, descemos, fomos na churrascaria e confraternizamos com os nossos familiares pra comemorar esses objetivos que nós alcançamos. A Copa do Brasil de 25 e o vice-campeonato do Campeonato Paulista. Orgulho pra nós. Nós vamos voltar em Santos e vocês com as famílias dos lares orgulhosos, estampando essa medalha. Essa é a primeira que vocês vão conquistar comigo. Tenham certeza. Nós vamos comemorar muito mais do que essa. Vamos, Santos! Vamos! 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 Obrigado.